Lote número, lote Santa e Transcípica LXL Flex 288, em leilão 20 mil e 200 eu tenho, oferta e 4, 20 mil e 400 eu tenho de oferta por enquanto, e 6 eu tenho, 21 e 200 eu tenho, 21 e 2 de 4, 21 e 4, 6 são 2, 21 e 6 de 22 mil, 22 e 2 eu tenho de oferta, quem dá mais, 22 e 23 mil, 23 e 200 eu tenho, 23 e 4 e 6 oferta, quem dá mais, 23 e 6 eu tenho, há uma oferta por enquanto, não mais, 23 e 8 eu tenho de oferta, 23 e 24 mil, 24 eu tenho, há uma oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, 2 e 1, 24 e 200 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 24 e 2 eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender, e 4, 24 e 4 eu tenho e 6, 24 e 6 são 2, 25 mil, 25 mil reais eu tenho e 200, dou-lhe uma, 25 e 2 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais e 4, 25 e 4 eu tenho e vou vender, e 6 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 25 e 600 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, é 25 e 8 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 26 mil, dou-lhe uma, 26 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, é 26 mil reais, e se não mais, é venda.